Em 2021, como em anos anteriores, foi fundamental assegurar os aumentos extraordinários das pensões no valor de 10 euros, embora o Governo tenha rejeitado aquilo que o PCP sempre defendeu, que a atualização chegasse a todas as pensões. O PCP deixou claro há muito tempo que não se podia adiar mais o aumento de todas as pensões, porque é preciso valorizar as contribuições sociais, valorizar as pensões acima de 658 euros que correspondem a carreiras contributivas e que desde 2006 só tiveram duas atualizações e sempre abaixo da inflação. Colocámos em cima da mesa uma proposta concreta, um aumento de 1,8% das pensões, incluindo as pensões acima de 1,5 IA, com um mínimo de 10 euros e já em janeiro. Que resposta é que o Governo deu? Rejeitou esta medida. Rejeitou que se começasse neste sentido a recuperação do poder de compra perdido ao longo destes anos. Ao mesmo tempo é preciso fazer justiça a quem criou riqueza para o país durante toda uma vida de trabalho. Não é aceitável que se adie novamente a eliminação dos cortes que persistem em longas carreiras contributivas. É necessário repor a idade da reforma nos 65 anos e garantir que quem tem 40 anos de desconto se pode reformar sem qualquer penalização, independentemente da idade. Mas é também preciso acabar com os cortes para aqueles que foram empurrados para as reformas antecipadas, mesmo com longas carreiras contributivas. E que resposta dá o Governo a isto? Nenhumas. E a Sra. Ministra referiu na intervenção inicial as questões da sustentabilidade da segurança social, mas é preciso ter em conta que não são as pensões que põem em causa a sustentabilidade da segurança social. São os baixos salários, é o desemprego, é a falta de medidas para a diversificação das fontes de financiamento da segurança social. Isso sim põe em causa e não o valor das pensões. Por fim, queria ainda abordar a questão da rede pública de lares. A segurança social já teve uma rede pública de lares, deixou de ter. É necessário construir essa rede para dar uma resposta aos idosos que necessitam dessa resposta pública. E, Sra. Ministra, não encontramos, nem no orçamento nem para lá dele, resposta a estes problemas que não podem continuar a pesar sobre a vida de uma população cada vez mais idosa e que precisa de respostas para ter condições de vida dignas. Muito obrigado.